Kevin Feige chegou com os dois pés junto na D23 e olha, trouxe muita novidade, uma das novidades que ele anunciou foi o elenco completo de Thunderboulders que pra quem não sabe ele já tinha anunciado já lá na San Diego como que a gente teria o filme do Thunderboulders e agora ele falou assim, não, peraí, vou dar o elenco completo e ó, sábado agora ele lançou o elenco completo e olha, parece que algumas pessoas aí que estavam falando de algum rumor, eu até mesmo achava que esse rumor poderia ser fake parece que esse rumor aqui é verdadeiro e eu vou comentar nesse vídeo aqui pra você mas eu já quero pedir pra você que se você é novo no canal, seja muito bem-vindo já vai já se inscrevendo no canal, já ativando o seu abraço, porque é que eu trouxe muito filme, séries e ninguém e tudo mais então a sua inscrição é muito importante, tudo bem, então lembrando, vai ter muito mais vídeo ainda essa semana aqui no canal porque mano, de tudo que rolou lá na D23 vai tá aqui pra vocês, reagimento de trailer, muito, mano, só vocês são uma ideia já soltamos dois vídeos aqui que a gente reagiu ao trailer de Invasão Secreta e também do especial de lobisomem da Marvel Studios que você tá vindo por aí, ainda vai ter vídeo, ainda muito vídeo ainda pra vocês no canal então sério, você tem que ficar ligadinho aqui no canal, pra você não perder nada pra você ficar ligado em tudo que tá acontecendo nesse mundo de filmes, séries e também pra você saber tudo que rolou lá na D23 porque né, meu Deus, tem muita coisa vindo por aí, né e o seguinte, após ele confirmar a lastradinha como que com que a gente teria o filme do Thunderboulders a gente ficava sempre pensando, pô, vai ser composto por quem? quem será que vai compor essa equipe? e aí, vários rumores apontavam uma pessoa que eu acho que talvez a gente pode ter acertado talvez esse mesmo rumor possa ter acertado, que será pra isso a gente vai lá pro nosso site, onde a gente vai ver essa matéria que no caso vocês estão vendo aí na tela, vamos comentar sobre isso porque né, temos que comentar sobre isso, porque né, Thunderboulders pra quem não sabe, é tipo de um esquadrão suicida mas claro, em estilo Marvel Studios, né segunda matéria do nosso site é o seguinte, ó Thunderboulders, elenco completo é anunciado na D23 a Marvel Studios, né, anunciou nesse sábado dia 10 na D23 o elenco completo de Thunderboulders a equipe é uma espécie de esquadrão suicida da Marvel Studios e olha só que interessante vale muito a pena lembrar que lá San Diego, Kevin Feige já tinha anunciado que o filme vai chegar no dia 24 de julho de 2024 se eu não me engano ele tá fazendo parte entre a fase 5 ou a fase 6 agora não tô me lembrando muito bem, mas ele faz parte sim da fase 5 e aí todo mundo pensava, pô e aí várias pessoas depois que eles anunciaram que o Thunderboulders o Thunderboulders tá vindo por aí eles pensaram assim, pô, mas quem vai compor o filme? quem que vai fazer? e além disso, vários rumores apontavam que a Helena Belova poderia compor poderia ser uma líder da equipe e aparece tudo que tá indicando por essa imagem que foi divulgado lá no painel da Marvel Studios que será ela que no caso essas imagens que vocês estão vendo aí na tela o Thunderboulders, pra quem não sabe ele é tipo de uma espécie mesmo de esquadrão suicida quem não é o esquadrão nem sabe o que eu tô querendo dizer então ele é meio uma espécie mesmo de esquadrão suicida na imagem que tá vendo aí na tela aparece nada mais nada menos que, ó o retorno de Sebastian como soldado infernal que a gente viu ele no Falcon como soldado infernal, né temos também o agente americano temos também a fantasma tá, que todo mundo pensou, pô, mas será que a fantasma morreu ou não morreu? ela tá de volta temos também o guardião vermelho temos também a Julie Louser como Condessa Valentina e a Legron de Fontenayers também temos a Florença Pang retornando como Helena Belova esse aqui foi a imagem divulgada desse elenco maravilhoso na verdade eu acho que falta muita coisa ainda, né vamos dizer assim, porque ó o filme tem uma gravação só que vai começar em 2023 que eles também anunciaram e uma coisa que muita gente tá estranha que tá faltando que estão achando, estão perguntando cadê o Capuz Vermelho? cadê o Barão Zemo? cadê eles? né, cadê eles pra cumprir, né? cadê eles pra, literalmente, estar presente, né? que a gente tem o Guardião Vermelho mas a gente não tem o Capuz Vermelho, né? e além disso o próprio painel lá da Marvel Studio divulgou essa imagem que a gente mostra todo o elenco completo, né? foi, vamos dizer assim é uma arte concertual, né? que eles fizeram, né? e também várias tiveram várias presenças do elenco lá falando mesmo a Florença Pugger não pôde estar presente por lá porque ela está gravando o Dune na parte 2 que ela já tinha anunciado que ela estaria no filme mas ela não trouxe, ela não pôde presente mas ela deixou um vídeo lá pra vocês, tudo bem? o eu acho que possa estar acontecendo nesse filme do The Brothers eu acho que a Helena Belova vai a Helena Belova vai, literalmente como eu posso dizer pra vocês ser uma das leaders se não for ela de uma das leaders eu aposto que possa ser o Soldado Infernal se não for ele eu aposto que possa ser o Agente Americano o resto eu não vou falar pra você que possa sim ou não a Fantasma, talvez talvez sim ela possa sim ser uma das leaders, né? mas eu ainda acredito que a Helena Belova ela possa sim ser literalmente uma das leaders vale muito pra lembrar quem conhece o Teneboulders o quadrinho sabe muito bem que tudo pode acontecer, né? vamos dizer que assim então ela é uma espécie de um esquadrão suicida formato Marvel Studios você fala ah, mas é Marvel Studios sabe? vamos, é Marvel Studios que faz tudo, né? e aí? fica várias aquelas perguntas pô, as gravações começam agora em 2023 que a gente possa ter, né? pra você que não sabe o Teneboulders no quadrinho é o seguinte nos quadrinhos Teneboulders são um grupo que reúne vilões e personagens que já foram anostágicos anteriormente no universo então tá aqui, ó essa foi a prévia que a gente tirou dos quadrinhos pra vocês e essa daqui é só a primeira imagem imagina, né? uma arte conceitual de tudo que vai ser, né? e a gente consegue ver que na frente da imagem a gente tem a Lena Belova que ela vai parece que comandar a equipe talvez possa ser isso talvez não possa eu ainda acredito sim que seja ela tá? como eu falei eu posso estar errado? posso? não vou porque a gente ainda não sabe muito porque assim o filme tá marcado pra chegar somente em 2024 dia 24 de julho de 2024 então as gravações do filme sim começam agora em 2023 eu acho que no neado acho que no começo acho que no meio de 2023 a gente vai ter uma gravação então tudo isso pode acontecer até lá vamos a gente entender da CGSP que vai acontecer agora em dezembro aqui em São Paulo talvez a própria Marvel Street possa marcar a presença aqui na CGSP e divulgar alguma coisa o resto do elenco do Teleboulders pode? também possa ser que não aconteça isso pode ser que a gente só possa ter novidade lá pra 2023 também pode porque o filme é só em 2024 o filme faz parte daquela fase 5 que a gente já tinha anunciado aqui pra vocês no canal se você não viu o vídeo card tá aqui em cima vai lá conferir ou também tá aqui no final do vídeo tudo bem? e você? essa equipe do Teleboulders comenta que eu quero saber e também comenta que eu tô a sua expectativa pra esse filme aí que eu também quero saber tudo bem? então já aproveita também já vou pedir mais uma vez se inscreva aqui no canal já tive você impressionada porque ainda vai ter muito mais vídeo aqui no canal de tudo que rolou na D23 que é só o começo tem bastante coisa vindo por aqui tudo bem? então fiquem bem até o próximo